E olha, uma tentativa de assalto a uma usina de açúcar e álcool terminou com três pessoas mortas e duas feridas. O caso foi hoje de madrugada no Oeste Paulista. Eu separei uma arte pra você aqui no telão. Olha só, essa é a usina, viu? Aqui na usina foram dois mortos e um ferido, viu? Esse ferido, inclusive, é um policial militar que trabalhava, então, é um aposentado que trabalhava como segurança desse local. Foi em Flórida Paulista. Na sequência, teve a fuga dos bandidos e eles foram surpreendidos em Aracatuba, como a gente tá observando. Por aqui, troca de tiros com a polícia, um morto e um ferido. Bom, repórter Márcio Adalto tá aí na sede, né? Melhor dizendo, só pra complementar a informação, a distância entre um ponto e outro, né? A gente observa aqui que é de 102 quilômetros, ou seja, do local do assalto até onde teve o desenrolar da história, Engenheiro Tavira, Aracatuba, 102 quilômetros. Agora sim, repórter Márcio Adalto tá na sede do CPI 10, que é o comando de policiamento do interior, já que teve troca de tiros, né? Entre bandidos e também policiais. É com você, Adalto. Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Hoje, por volta das duas horas da manhã, a polícia interceptou um carro suspeito no bairro Águas Claras e aí pediu, tentou fazer uma abordagem, mas eles não pararam e aí prosseguiram fuga até o bairro Taveras, uma zona rural aqui de Aracatuba. Sobre essa perseguição aos bandidos, eu converso agora com a Tenente Emily Mioto. Tenente, eles resistiram então à abordagem da polícia? Exatamente. Após várias tentativas de abordagem, sinais sonoros e luminosos e ordem de paradas, os indivíduos não paravam para serem abordados pela polícia militar. Eles prosseguiram até esse bairro rural, onde efetuaram diversas manobras, inclusive um deles pulou do veículo em movimento e continuou esse acompanhamento resistindo à abordagem. E foi neste momento que houve troca de tiros com a polícia. Até o momento, os policiais não sabiam da tentativa de assalto lá em Flórida. Exatamente, até que o veículo se deparou com o objeto e teve que parar. Então foi quando os indivíduos desceram do veículo e começaram a fazer disparos contra os policiais militares da viatura que revidaram para cessar essa injusta agressão. Entretanto, os indivíduos continuaram a fuga a pé, onde houve um novo confronto com a polícia militar. E dois deles conseguiram fugir? Dois deles fugiram, um foi alvejado pelo local, foi chamado SAMU, mas infelizmente o médico chegou, ele já constatou o óbito pelo local e junto dele foi localizada a arma utilizada no crime. Só para a gente recapitular, eram três suspeitos que estavam no carro. Um conseguiu sair ainda com o carro em movimento, empreendeu fuga, os outros dois trocaram o tiro com a polícia, um dos dois foi ferido, veio a óbito no local e o outro permanece foragido. Exatamente, os dois foram agidos aí, inclusive a polícia militar neste momento encontra-se em diligências para direcionar o policiamento, então todos que estiverem em casa, que tiverem alguma informação, alguma atitude suspeita sobre esse crime, sobre o esclarecimento, ligue o 9-0 que a polícia vai até o local levantar maiores informações. Tenente, muito obrigado pelas suas informações. Uma última informação, Casa Grande, o policial reformado, aposentado, que foi ferido, passou por uma cirurgia e permanece internado na UTI da Santa Casa de Adamantina. Um quarto suspeito que teria procurado socorro aqui na Santa Casa de Arastatuba, antes de toda essa perseguição, permanece internado, ele levou um tiro no abdômen, e no momento os médicos decidiram não retirar o projétil, ele não corre risco de morte e está sobre escolta dos policiais militares aqui na Santa Casa de Arastatuba. Eu volto com você. Tá certo, Adalto. Obrigado pelas informações ao vivo, trazendo todos os detalhes dessa história.